Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdido num canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se apossa de mim Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofre e choro Mas não me arrependo do que eu faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofre e choro Mas não me arrependo do que eu faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir